Afeto! Salve, salve, eu não quero afeto! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, salve, salve! O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é?